O Tribunal Regional Federal da Sexta Região, TRF Sexto Região, anuncia a realização de um novo concurso público que tem por objetivo a formação de cadastro reserva de profissionais com nível superior completo. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva para todos, prevista para ser realizada no dia 19 de janeiro de 2025, além de prova de títulos.